Em meio a tanta preocupação e desespero de pacientes em estado grave, lutando contra o tempo e a morte à espera de um leito em UTI, uma notícia traz esperança ao vale. São João Batista deve receber nos próximos dias entre 6 a 10 leitos de UTI. A programação é para que, no máximo de 15 a 20 dias, as unidades cheguem ao Hospital Monsenhor José Lox. O hospital do município será habilitado para tratamentos intensivos. A instalação é uma parceria com a Secretaria de Saúde do Estado, firmado na tarde de ontem.